. Programa Pop Show com Eloy Brasil. Oferecimento, farmácia popular Rede Vida, Anicele Corretora, realizando o sonho da casa própria. Multimídia, impressão com qualidade e excelência. Hélio Filho Informática, vendas e manutenção de computadores e acessórios. Campina Coco, cocos no atacado e varejo. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção e soras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E para apresentar o programa, ele está chegando. Senhoras e senhores, com vocês, Eloy Brasil. Hoje em dia é só felicidade, meu povo. Que maravilha estarmos juntinhos aqui mais uma vez e num sábado iluminado. Hoje sim é um sábado especial. É o sábado de dizer Feliz Natal, meu povo. Que maravilha, vamos celebrar a vida. Vamos celebrar o nascimento de Jesus aqui no seu, no meu, no nosso, Papi Show. Demais, demais, demais. Vem comigo que o programa hoje está imperdível, sensacional. Hoje nós vamos receber artistas maravilhosos, um povo lindo que está chegando para cantar, para se emocionar, para iluminar o teu sábado aí na sua casa. Eu quero falar da satisfação que tenho de todo o coração de estar sempre com você aqui, eu neste lado, você do outro lado da telinha, na TV Nordestina, no canal Brisanete 179, canal 11.1 da TV Maior, Rede TV. E claro, você que nos assiste no Brasil e no mundo inteiro pela TV Brasil e Soul TV e pelo YouTube. Já vai aqui um abraço carinhoso para esse povo lindo que já está teclando, mandando as mensagens. Seja muito bem-vindo, gente, porque hoje nós temos o especial de Natal do Pop Show. É isso aí, claro, com muita música, porque aqui vocês vão conferir. Nós vamos receber hoje aqui no palco, claro, as cantoras, claro, do gospel, e um coral lindo que está encantando a Paraíba, e daqui a pouco eu vou revelar para vocês, tá bom? Vamos juntos, que é só alegria. E eu já vou chamar para o palco, claro, elas. Elas que são cheias de unção, de poder, de alegria, de paz, para contagiar a sua tarde. Vem para o palco do Pop Show, Nadia Santos! Que maravilha! Seja bem-vinda! Olha, Nadia já esteve com a gente, né, no gospel, na edição gospel do Pop Show. E mais uma vez nos honra com a sua presença. Ela que vem ao lado do seu esposo, o músico Manassés! É isso aí, uma salva de palmas para esse povo. E também do músico Etcley Alves. Vem para cá, meu querido, sejam bem-vindos. Que prazer enorme recebê-los. É isso aí, gente, tem mais, tem mais. Olha só, vem comigo aqui, para cantar com a gente, para se alegrar. Aqui no palco do Pop Show, eu vou convidar ela. Sim, pela primeira vez aqui, Olga Rodrigues! Vem para o palco do Pop Show! Que bom, satisfação recebê-la, viu? Um prazer, nós vamos, com certeza, transmitir uma mensagem de amor, de gratidão e de muita paz para esse público querido de casa. Seja bem-vinda, ela que vem com o músico, né? Túlio Santos! É isso aí, uma salva de palmas para esse gênio da música. Que bom, meu querido. Vamos cantar, vamos se alegrar. Não parou não, viu, gente? Tem mais. Com a gente, cantando e cantando no palco, Alusca Santos! Uma salva de palmas! Alusca Santos, DJ! Que maravilha! Seja bem-vinda! Vamos agradecer a Deus, né? Pelo celebrar o nascimento de Jesus com muito carinho hoje. E vem com o músico também, não é isso? É o Leonardo! Vem o Léo no violão! Vem para cá! Quanta gente boa, quanta gente iluminada, coisa boa. E claro, gente, não podia ficar de fora dessa festa, né? Tem mais gente para essa festa. Vocês sabem que eu gosto de festa com muita gente. E é só o começo, tá? E agora eu convido ela para vir para cá, cantora gospel. Ela que é maestrina, Nicole Costa! Vem para o palco do Papichão! Que bom, que maravilha! Colocar os seus pés aqui nesse palco, certo? Para a gente cantar para Deus, glorificar o nome dele, né? Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-la, tá bom? Todas vocês, que maravilha! As mulheres que cantam em nome de Deus e os homens, os músicos que tocam e engrandecem, né? O nome de Deus, que bom! Levando paz e alegria para o seu lar. Tá joia assim? É isso mesmo, Vitor! Esse é o programa especial de Natal que está só começando. Tem muita coisa boa e daqui a pouco eu vou trazer para vocês, com certeza, o coral. O coral Companhia da Voz que vem da cidade de Remígio e já está encantando toda a Paraíba, né? Então, claro, com muito carinho eu preciso já chamar aqui para o palco para cantar, para louvar e para abençoar você que está em casa a nossa cantora, Nádia Santos! Vem para cá! Oh, que bênção! Vamos louvar a Deus e um prazer recebê-la mais uma vez aqui, tá bom? Que prazer estar aqui, tá? Que Deus possa te abençoar sempre. Que prazer estar aqui, estar com você aí de casa abençoando a sua vida abençoando o seu lar Já quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, né? Que venha um ano abençoado aí para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Não desista de lutar porque o Senhor Ele é contigo Escute Filho, não é hora de parar Estou escrevendo uma nova história Muitos vão querer saber como aconteceu Mas dirás que é projeto meu E estou a te abençoar Eu estava lá Quando você orou Eu estava lá Quando faltou palavras E só fez chorar Entendi as suas lágrimas E fui te observando Faltava tudo e você cantando Sorriso no rosto e o coração chorando Mas me dava o seu melhor Fiel, fugir no pouco Sobre o muito eu Vou te colocar Enxugue as suas lágrimas Eu sinto ego Mas você resistiu E agora vai falar de mim Como nunca se ouviu Eu estava lá Quando você orou Eu estava lá Quando faltou palavras E só fez chorar Eu entendi as suas lágrimas E fui te observando Faltava tudo e você cantando Sorriso no rosto e o coração chorando Mas me dava o seu melhor Mas me dava o seu melhor Fiel, fugir no pouco Sobre o muito eu Vou te colocar Enxugue as suas lágrimas Enxugue as suas lágrimas Eu sei do erro Mas você resistiu E agora vai falar de mim Como nunca se ouviu Receba agora Receba agora Uma unção nova Receba aí na sua casa Receba agora Receba agora Uma unção nova Fiel, fugir no pouco É sobre o muito que eu Vou te colocar Enxugue as suas lágrimas Eu sei do erro Mas você resistiu E agora vai falar de mim Como nunca se ouviu Fiel, fugir no pouco Sobre o muito eu Vou te colocar Enxugue as suas lágrimas Enxugue as suas lágrimas Eu sei do erro Mas você resistiu E agora vai falar de mim Como nunca se ouviu É top É top É show Que coisa boa Daqui a pouco vocês tem mais nada Que prazer Obrigada Estaremos juntos Nesse especial natal Todo completo É isso mesmo gente E eu quero Com certeza Deixar uma mensagem Para você Me chama aqui E você de casa Para refletir Tá bom Hoje nós estamos Celebrando O nascimento De Jesus É sempre como fazemos Desse lado do ocidente Todos nós celebramos Essa data maravilhosa Do maior líder Da humanidade Que nos ensinou A amar Ele nos ensinou O significado real Do amor Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o próximo Como a si mesmo E eu quero deixar Uma reflexão Para você Do livro de João No capítulo 3 Versículo 16 Diz O final de amor Que foi ofertar O nosso salvador O maior líder Da humanidade Coisa linda Gratidão a Deus Muito feliz Claro E já quero chamar Aqui para o palco Para a gente continuar O especial de natal Louvando A nossa querida Olga Rodrigues Com a gente Que maravilha Que maravilha Prazerzão Está aqui Eloy Muito obrigado Para a portabilidade Gratidão a nossa Viu? Que Deus lhe abençoe Poderosamente Vamos louvar o Senhor Vamos louvar o Senhor Vamos fazer aquilo Pelo qual nós fomos criados Para adorar E exaltar Engrandecer O nome do Senhor Você não foi criado Por acaso Você foi criado Por um propósito Adorar Exaltar E glorificar O nome do Senhor Então onde você estiver Agora Coloca a mão no teu coração E diz assim Para Deus Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele exaltado Para sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorifica o seu santo nome Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Só Ele é rei Te adoramos Senhor Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele exaltado Para sempre exaltado Seu nome Me louvarei Pois Ele é Pois Ele é Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Sua verdade vai sempre reinar Terra e o rei exaltado Terra e céus Ele é o rei exaltado Ele é o rei exaltado Nos céus Ele é o rei exaltado Não há Deus Não há Deus como o Senhor Nós te entronizamos Eu convido Eu convido você agora Para o Senhor Aleluia Santo rei Grandioso Majestoso Exaltado Exaltado Pai de amor Deus celeste Osana Nas alturas Glórias te damos Senhor Glórias Glórias damos ao Senhor Glórias damos ao Senhor Glórias damos ao Senhor Por Tua graça Por Teu amor Poderoso és Cordeiro de Deus Que me libertou Poderoso és Cordeiro de Deus Ele te libertou Que te libertou Seja grato Santo Rei Grandioso Só tu és Majestoso Exaltado Pai de amor Pai de amor Deus celeste Osana Nas alturas Glórias te damos Deus Glórias damos ao Senhor Por tua graça Por teu amor Poderoso És Cordeiro de Deus Que me libertou Poderoso Que benção Gente Eu imagino você de casa aí Deve estar maravilhado Agradecido a Deus por esse momento especial de Natal Louvando com essas cantoras Que benção Aproveite por favor Para deixar os seus contatos O pessoal O pessoal quer lhe convidar Para cantar nas igrejas Nos eventos E as redes sociais também É verdade Meu Instagram é Olga Rodrigues 12 Gente, meu H é com Olga Que a minha mãe é muito criativa Então eu estou H-O-L-G-A Olga Rodrigues 12 E meu WhatsApp é 839-8128-2034 Estarei à disposição de vocês Ah, que maravilha E é só entrar em contato E chamar a Olga Para louvar na sua igreja No seu evento Que é essa benção Viu? Gratidão Você é sempre muito bem-vinda Vamos ter a oportunidade de tê-la aqui Na edição gospel de outros programas Não é verdade? É isso aí Maravilha, maravilha Uma salva de palmas Que esse especial de Natal Está lindo demais Nós vamos já já Para um intervalo Mas antes disso Nós temos ainda Nádia Santos Mais uma vez aqui com a gente Vem para cá Nádia E vai cantar E glorificar Mas eu gostaria Que deixasse os contatos Por favor também Para aproveitar Já que estamos No momento de contatos aqui Amém As igrejas De convidar São muitos eventos Que você faz parte Casamentos Fazemos Participamos de casamentos De alguns aniversários também Né? E estamos à disposição Para fazer a obra do Senhor Né? Então eu sempre digo Que é onde a gente Colocar a planta dos nossos pés Que o Senhor seja conosco Que Ele nos guie aí Em nome de Jesus Maravilha Então deixa o seu telefone Né? Para contato A Joia E também As redes sociais Então O meu WhatsApp É 839-8667-7229 O Instagram Que lá também tem o meu contato Você coloca Cantora Underline Nadia Santos Com dois S Então gente Com vocês Nadia Santos No palco do Pop Show O Pop Show Está no ar Volta já Amém Aleluia O maior gigante Que você tem na sua vida Somos nós mesmos Então que você possa Todos os dias Enfrentar esse gigante Que você possa Alcançar as vitórias Do Senhor Jesus Saiba disso Que o maior gigante É você mesmo Escute Se em meio ao caminho Eu caí Oh Pai Me levantas Já não sei mais Viver longe De ti Preciso tanto Da tua presença Preciso de ti Sei que sozinho Não vou conseguir Sei que sou humano E tenho os meus medos Meu maior gigante Sei que sou eu mesmo Preciso de ti Sei que sozinho Não vou conseguir Sei que sou humano E tenho os meus medos Meu maior gigante Sei que sou eu mesmo Preciso de ti Nós precisamos da tua presença Deus em nossas vidas Nos renovando Pai Porque o Senhor diz Na sua palavra Que os que esperam No Senhor Renovarão as suas forças Escute Preciso de ti No meu olhar Preciso de ti No meu falar Preciso tanto Da tua presença Preciso de ti No meu cantar Preciso de ti No meu caminhar Preciso tanto Da tua presença Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Sei que sozinho Não vou conseguir Sei que sou humano E tenho os meus medos Meu maior gigante Sei que sou eu mesmo Preciso de ti Como eu preciso Eu preciso de ti No meu olhar No meu olhar Preciso de ti No meu olhar Preciso de ti No meu falar Preciso tanto Da Tua presença Preciso de Ti Sei que sozinho não vou conseguir Sei que sou humano e tenho os meus medos Meu maior gigante, sei que sou eu mesmo Preciso de Ti Sei que sozinho não vou conseguir Sei que sou humano e tenho os meus medos Meu maior gigante, sei que sou eu mesmo Preciso de Ti Como eu preciso Preciso, preciso de Ti Obrigada Deus Que Deus continue abençoando a sua vida Em nome de Jesus Preciso de Ti O melhor preço da região E atendimento com coração Medicamentos, gênero e perfumaria Produzido infantil, beleza todo dia Farmácia popular Redivida, melhor atendimento Melhor preço da família Farmácia popular Redivida, melhor atendimento Melhor preço da família Redivida, melhor atendimento Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Programa Pop Show com Eloy Brasil Oferecimento, Farmácia Popular Rede Vida Anicele Corretora, realizando o sonho da casa própria Multimídia, impressão com qualidade e excelência Hélio Filho Informática Vendas e manutenção de computadores e acessórios Campina Coco, Cocos no Atacado e Varejo Voltei meu povo, que maravilha! Esse é o seu especial de Natal do Pop Show Aproveita já para seguir as nossas redes sociais Arroba Programa Pop Show com X Não esquece, X de Xhote Chachado, claro, de Show do Nordeste Então a partir de agora, Show do Nordeste se escreve com X, é isso mesmo Programa Pop Show Me segue também, arroba Eloy Brasil, ponto oficial E a gente vai fazer aquela amizade, eu te sigo de volta, tá bom assim? Tá combinado? É isso mesmo Daqui a pouquinho nós estaremos com o coral, olha só O coral Companhia da Voz Que vem de remédio, coisa linda Crianças e adolescentes vão se apresentar aqui Tá bom? No especial de Natal E também você vai receber, claro Uma oração abençoada com o Pastor Técio É isso mesmo, do Vivendo no Espírito Muito bem, fica ligado aqui com a gente, tá bom? Esse é o Pop Show especial de Natal Minha gente, olha só Pra cantar agora e pra encantar, claro Levando paz pra sua vida Vem pro palco do Pop Show A Lusca Santos Que bom lhe receber, é um prazer enorme Coisa boa E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas por nós E através de nós nesse dia Ah, eu lhe vejo muito aí cantando em diversas igrejas, né? Amém Fico muito feliz que eu sei que tá levando sempre Uma mensagem muito positiva Vamos fazer isso agora com o pessoal de casa Amém Eu convido você pra adorar o nosso Deus Isso aí, a Lusca Santos com vocês Esse foi o dia que o Senhor preparou pra nós Eu declaro graça sobre graça E vamos adorar o nosso Deus Que nesse momento você possa dizer a Ele que você a ama Aleluia Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei Eu cantarei A bondade De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei A bondade de Deus Sua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escura Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo Eu vivo A bondade De Deus És fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei A bondade De Deus É claro agora Neste dia Que a bondade E a misericórdia Do nosso Deus Te seguirá Todos os dias Todas as horas Seja alcançado Pelo amor de Deus Neste dia Tua bondade Nos seguirá Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Declara Declara na Tua casa Que Ele é fiel Que Ele tem sido Tão bom Que Ele tem cuidado Tua bondade De nós Que a bondade De Ele nos assiste Pois Ele é fiel Sim Ele é fiel O nosso Deus Ele é fiel Aquilo que Ele promete Ele cumpre Ele não é homem Para que é minta Nem filho do homem Para que se arrependa Continua firme Continua firme Pois Ele é fiel Tu és fiel Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei A bondade De Deus Que maravilha Aleluia Aleluia Lindo, lindo Amém Graças a Deus Muito bom gente Estamos felizes Estamos gratos Porque nós estamos Celebrando O nascimento de Jesus Daqui a pouquinho Tem mais a Lusca Santos Eu já quero convidar agora A Nicole Costa Vem para cá Para louvar Para cantar Junto com você Viver esse momento de paz Seja bem vinda Obrigada pelo convite Grata pela confiança Muito bom Grato Grato mesmo Amém Vamos compartilhar Da fé Com esse público Querido Que te aguarda Com vocês Nicole Costa Amém Amém Onde for No mais alto monte Estarei No vale mais profundo Irei Onde for Te seguirei E nesse altar contigo Eu ouço sim Mas é verdade Que às vezes Ouço Um não Mas se você me diz Sim ou não Eu não desisto Eu não abro mão Nada vai Nada vai Me separar De ti É despojar Tudo que sou É ser bem muito Mais que ter Se a gente entrega O coração A gente entrega Só pra valer É ter a vida No altar É ver a chama Acender E cada dia Mais e mais Saber que é tempo De crescer Amém Amém Jesus Amém E nesse andar contigo Eu ouço Sim Mas é verdade Que às vezes Ouço Um não Mas se você me diz Sim ou não Eu não desisto Se eu não abro mão Nada vai Me separar De ti É despojar Tudo que sou É ser bem Muito mais Que ter Se a gente Entrega O coração A gente entrega Pra valer É ter a vida No altar É ver a chama Acender E cada dia Mais e mais Saber que é tempo De crescer Aleluia Jesus Aleluia Jesus Agradecido seja o teu nome A gente entrega A gente entrega A gente entrega Pra valer É ter a vida No altar É ver a chama Acender E cada dia Queria mais e mais Saber que é tempo De crescer 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 Um especial de natal Pra gente se alegrar Muito obrigado Muito feliz Com a sua presença Eu estou muito feliz E que esteja sempre com a gente Amém Amém É sim Eu já quero convidar a Luz Vem pra cá Luz Fica aqui Nicole também Eu gostaria que as cantoras Passassem agora os seus contatos Tá bom As redes sociais Também o contato Pra shows Porque eu quero Oficialmente Aqui já Convidá-las Mais uma vez Pra estar no especial Gospel Agora em janeiro Aqui no Pop Show Tá bom As duas cantoras Com a gente Tá bom Vamos fazer assim Tá combinado Então o pessoal Tá aguardando a Luz Que eu passe os seus contatos Por favor Amém Amém Será uma honra Um prazer Uma satisfação Estar com você Adorando ao Senhor Meu telefone de contato É 838623 5337 Amém 8623 5337 E também Minhas redes sociais É a Luzca Santos OF Amém Vai lá Segue lá Que a gente tem Bastante vídeo Pra estar lá Edificando a tua vida Maravilha E as igrejas Estão atentas aí Amém Amém E quem produz eventos Também Casamentos Claro É a nossa cantora Também Por favor Os seus contatos Meu contato WhatsApp É 8391 147623 E Instagram Que é Nicole B Costa Maravilha Você já tá sabendo Tá aqui Nicole Costa A Luzca Santos Uma salva de palmas Pra essas cantoras Gratidão Sejam bem vindas demais Eu vou passar um recadinho Agora pro pessoal Pra que eles possam Se hidratar Hidratar a sua vida Tem um recadinho Daqui a pouco Eu tô de volta Eu estou aqui prontinho Nesse especial de Natal Pra refrescar Porque no palco Tá quente Viu minha gente É que é Nordeste Então falando em refrescar Eu me lembro de quem? De água de coco Do Campina Coco Desse jeito Um lugar bacana Um lugar onde tem Produtos naturais Tem sorvete Tem açaí Mas eu gosto muito do coco E você já sabe Já vai anotando aqui Os contatos O telefone O endereço Pra você aproveitar E fazer uma visita Porque tem coco No atacado E no varejo Mas eu gosto mesmo É dele geladinho Será que tem aqui, hein? Será que tem nos estúdios? Cadê Beto? Cadê Beto? Me traga coco Meu querido Esse é o Beto Minha gente Olha só Eita Beto Tá geladinho Geladinho Minha gente Vamos aproveitar Vamos aproveitar Mas eu quero saber Beto Porque assim Eu fiquei sabendo Que você vai no Campina Coco Leva a sua família Aí vai lá pra tomar sorvete Açaí Mas você gosta mesmo É de coco E eu lhe pergunto Vai tomar esse coco Aqui E não vai tomar No Campina Coco Como é que fica? Eu só vou tomar esse Porque veio de Campina Coco Ah rapaz Ele já tá tomando E por que, hein Beto? Não tem melhor É docinho demais Bem geladinho Não tem pareia não Pronto gente Tá aprovado É isso aí Que você precisava saber Você quer coco gelado Docinho? Faz igual Beto Leva a família toda Vai também E só toma Se o coco vier Do Campina Coco Foda isso? Vamos junto Minha gente Pro Campina Coco E olha quem está aqui ao meu lado Olha só gente Olha pra cá A coordenadora Alessia Barros Seja bem-vinda Muito obrigada É uma honra estar aqui Maravilha Com vocês Obrigada por convidar Você receber Imagina como deve ser Conta pra nós Que experiência extraordinária é essa Que está sendo conduzir Esse trabalho pela Paraíba Então Desde 2019 Que a gente vem com esse trabalho Que a gente vem desenvolvendo Na escola municipal De ensino fundamental Estão Zóelói Da cidade de Remixio Então é um projeto Genuinamente De escola pública Que maravilha E a gente inseriu no PPP No projeto pedagógico Político pedagógico Da escola Os coralistas Eles tem que ter boas notas Para permanecer no projeto E a gente acompanha isso Então a gente inseriu O processo de ensino Aprendizagem Despertou Vem despertando O amor pela música E pela cultura A gente vem desenvolvendo Esse trabalho Já vai fazer quatro anos Tiveram várias versões Dos projetos Foi grande experiência Inclusive durante a pandemia Sim Durante a pandemia A gente foi eleito Projeto exitoso Inovador O terceiro projeto Melhor da Paraíba Que teve produção Em pandemia Salva de palmas Minha gente Que coisa linda Maravilha Estamos aí Caminhando Construindo a nossa história Porque a gente acredita Que a música Transforma Transforma as vidas E inclui Essa juventude Tira de todas as coisas Que podem ser Ruins Para eles Certamente E com certeza A garotada está feliz Vocês estão felizes? Estão felizes? Olha que maravilha O brilho no olhar Que coisa linda Esse trabalho Mas tem os contatos Também tem as redes sociais Sim Nós temos o nosso Instagram Arroba Coral Cida Voz E tem o WhatsApp Para contato 839-9930-6340 Pode entrar em contato Ou pelo direct Do Instagram Que a gente responde lá E é o ano inteiro É o ano inteiro Não para não O ano inteiro Que maravilha É show minha gente Olha só quem está Ao lado da Alessio Olha só O maestro É o Danilo Dantas Seja bem-vindo Boa tarde Obrigado Coisa boa Que bom estar aqui Com vocês E mostrar um pouco Do nosso trabalho aqui Eu sou o Danilo Dantas Como você falou É o maestro É o maestro Sou o regente É o regente Eu sou professor de música Da Prefeitura Municipal de Remígio Quer dizer que Remígio É a capital da música Da Paraíba Da cultura Crescendo muito na cultura Graças a Deus Através de seus projetos Todos que organizam aí A Prefeitura de Remígio Eu quero ir aí Só para abraçar vocês Por conta desse projeto Extraordinário E desses músicos excelentes Aqui que vocês trouxeram Para nós E através de Depois que eu entrei Na Prefeitura Fui convidado por Alessia Para ficar à frente Do coral E graças a Deus Está dando certo A união faz a força Sim Que coisa boa né Mas ao seu lado Está ela né A Yasmin Maria minha gente Que é professora Que é cantora Paraibana Que nos representa Muito bem Em todo o país Internacionalmente conhecida Seja muito bem vinda Que coisa linda Obrigada Elói É um prazer estar te conhecendo Estar nesse programa Maravilhoso viu Que maravilha A gratidão é nossa E vai cantar junto Com o coral né Vou cantar junto Com esse coral lindo aqui É maravilha Você faz parte do projeto Faço Eu sou professora deles Coisa boa Entrei há pouco tempo viu Todos eles são de Remígio São de Remígio Então fica decretado Remígio é a capital da música Do estado da Paraíba Que maravilha Então vamos falar de música Vamos cantar Certo assim Vamos lá Então vamos com o coral Companhia da voz Com você no especial de Natal No Pop Show Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Ó vizinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Amém Vica Amém Amém Até a próxima Em tua fila Toda Dorme em paz Sou salvado Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável é o teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Só me senti Construirei a minha casa Sobre o de ti Colocarei minha esperança Sobre o de ti Construirei a minha casa Sobre o de ti Colocarei minha esperança Pois só em ti Minha alma achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar Pois só em ti Minha alma achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Com a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Com a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Sobre o de ti Construirei a minha casa Sobre o de ti Colocarei minha esperança Sobre o de ti Construirei a minha casa Sobre o de ti Colocarei minha esperança Pois só em ti Minha alma achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar Pois só em ti Minha alma achou descanso Pois só em ti Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Com a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração Deseja te encontrar Com a terra seca Com a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração E o meu coração Isso é o coral Juntos Eu quero receber Podendo assim Vamos orar Pelos nossos telespectadores Por você de casa Pelos nossos produtores TV nordestina TV maior Todas as exibidoras E especialmente Os nossos patrocinadores E pedi já Compre sempre Na farmácia Popular rede de vida E ele o filho informática Hanicelli corretora O nosso A multimídia Claro Parceirão aí De comunicação visual São empresas Que abençoa Que patrocina Esse programa E faz com que ele venha Está iluminando Hoje A sua família Também Campina Coco Maria Bonita Petiscaria E Hotel Cairós Que está chegando Também Com a gente Para somar Tá bom gente Então é isso Não perde tempo E nos ajuda Apoiando essas empresas Porque elas apoiam Essa Esse momento iluminado Para a sua casa Para a sua família Pastor Tess Com a gente O pastor Tess Faz parte do ministério Primeiro agradecer Seja bem vindo É um prazer Parabenizar você Toda a equipe Toda Toda a produção Pelo programa de hoje Estou acompanhando ali Há um tempo E espetacular A programação Desse especial de Natal Tenho certeza Que você tem que estar em casa Está sendo muito abençoado Nesse dia Maravilha pastor E nós Nós ficamos felizes em lhe receber É uma expectativa Nós queremos que venha Outras vezes Inclusive no especial gospel Para estar aqui junto Abençoando o pessoal de casa Orando por eles Será um prazer E nesse dia especial Que você já tem falado aqui Desde o início da programação Você que está em casa É um privilégio né Loi Ouvir e assistir nesse dia Sobre o nascimento de Jesus E deixar com toda Toda essa programação Que está aqui Entrando na sua família Trazendo paz Restauração Vida Foi isso que Jesus trouxe pra nós Maravilhoso Compartilhar isso né pastor Amém Muito grato mesmo Vamos orar Para abençoar essas crianças Que maravilha E todo o público de casa E os patrocinadores Vamos lá Queria que você que está em casa Recebesse essa oração Independente da sua crença Independente da sua fé Que a palavra de Deus Nessa noite Nesse dia Nesse horário Que você está assistindo esse programa Possa abençoar a sua casa Pai muito obrigado Por esse programa Obrigado pela vida de Loi Obrigado por essa TV Obrigado por esse programa Por toda essa produção O nosso sentimento Senhor É de gratidão a ti Por esse momento Que esse programa proporcionou Para que cada família Que está conectada a esse programa Recebesse algo especial Algo vindo não de homens Mas algo vindo do teu coração E nessa noite eu oro Por cada um Que está nesse programa Cada um que compõe essa produção A vida de Loi Todos que estão à frente Cada um que está assistindo Esse programa agora Eu declaro a paz Que é certo Todo entendimento Declaro a vida Declaro a restauração Declaro o amor de Deus Derramado em seus corações Declaro que nesse dia Tão maravilhoso Que é o Natal Que representa o seu nascimento Senhor Jesus Eu declaro que O Senhor possa nascer Em cada coração Que haja transformação Que haja transformação de vidas Que haja restauração Em cada um que nos assiste Nesse momento Em nome de Jesus Amém De casa também O pop show Que está imperdível Que está imperdível Em cada um que nos assistindo Em cada um que nos assiste Que é o Natal E te adorar com tudo que sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és Santo, exaltado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Programa Pop Show com Eloy Brasil Oferecimento Farmácia Popular Rede Vida Anicele Corretora Realizando o sonho da casa própria Multimídia Impressão com qualidade e excelência Hélio Filho Informática Vendas e manutenção de computadores e acessórios Campina Coco Cocos no Atacado e Varejo Música 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 Música